Olá, segunda série, tudo bem? Bom, no vídeo passado eu fiz com vocês a hora de estudo que começa na página 44 e eu fui até o exercício 8, numa série de vídeos que eu estava fazendo duplos. Então hoje eu vou fazer com vocês, pelo menos vou ver se a gente consegue para não ficar uma coisa muito cansativa, o restante da hora de estudo, ok? Então, página 47 e a gente começa com o texto do José de Alencar do livro Gaúcho e a questão 9 e 10 é relativo a ele, tá bom? A 10 eu vou deixar para que vocês façam, caso vocês queiram conversar comigo sobre ela, que ela é dissertativa, eu prefiro que vocês o façam na nossa aula, na nossa live, ok? Caso vocês precisem. De qualquer maneira, para responder a 9 é muito simples, né? Basta você voltar no vídeo lá onde eu mostro para vocês as características da obra do José de Alencar e a busca pelo nacionalismo dele, onde eu digo que o Gaúcho faz parte da série de livros do regionalismo. Então a pergunta vai ser feita da seguinte maneira, a qual tipo de romance pertence o livro Gaúcho? Indianista, histórico urbano e regionalista, não precisa nem ler o exercício. E você responde a D, ok? Aí tem aí o ultraromantismo, né? Só piora. José de Alencar, no texto, o Gaúcho selecionou um vocabulário com termos bastante específicos para descrever tanto a paisagem quanto a figura do Gaúcho. Que efeito você imagina que o autor queria provocar em seu leitor? Então, vocês têm que lembrar que ele buscava realmente características da região. Então quando vocês forem responder, pensem nisso. Assim como ele fazia com o indianismo, ele vai fazer também com o regionalismo. Tá bom? Se ele vai falar do Gaúcho, o linguajar que ele vai usar vai ser do Sul, do Gaúcho. No romance Senhora, José de Alencar, a característica que permite reconhecer Fernando Seixas como um herói romântico é... Bom, eu tinha mostrado para vocês lá no grupo, né? Eu acho que eu até levei já para vocês verem a minha HQ que eu comprei. É bem legal. Eu achei muito bonita, ó. Eu vou mostrar para vocês a cena da reunião deles no escritório, onde ela dá uma cabada nele, monstruosa. Que ela fala que eles estão tratando de negócios, né? Olha aqui, ó. Aí ela fica... Detona ele, né? Bom, então vamos lá. O modo como ele frequenta a sociedade sempre se destacando nos salões, com seu comportamento altamente educado e sedutor. É... Não. A maneira como se veste seguindo as tendências da moda de seu tempo. Não. A gente está falando de heroísmo romântico. O sofrimento que lhe acompanha ao imaginar que jamais teria o amor de Aurélia novamente. Não. São vão de heroísmo. Sua vida dura, pois teve que assumir desde cedo o comando da família após a morte de seu pai. No contexto da obra, mas isso não levaria... Não tornaria um herói por esse feito. Sua capacidade de reverter uma situação desfavorável e de lutar contra a frivolidade da sociedade para se tornar um homem honrado. É essa aí. Tudo bem? É a A. A única certa. É a 5. Considere as seguintes afirmações sobre o romance Memórias de um Sargento de Milícia, Manuel Antônio de Almeida. É aquela velha história, né? Precisa ler a obra, né? E eu não lembro se eu cheguei a fazer com vocês uma aula sobre isso. É muita coisa. Minha cabeça explode. Eu já estou no limite. Então, eu não vou lembrar se eu fiz ou não. Mas se eu puder fazer algum comentário, eu o farei. Tá bom? Então, vamos lá. Considere as seguintes afirmações sobre o romance. O romance está integrado à estética romântica. O protagonista, Leonardo, é um herói nacional virtuoso e sem desvios de caráter. Essa é absurdamente errada, né? O que ele mais tem é esse desvio de caráter. O livro é narrado em primeira pessoa por Leonardo. Trata-se de suas memórias desde o abandono de sua terra natal. Então, ele é filho do homem que deixa Portugal e tudo mais, que fala no começo do livro. E ele não é narrado pelo Leonardo nesse caso. Personagens como o compadre, a comadre e a vizinha são representantes da classe popular. A base constitutiva do romance perfeito. Que, além do mais, está escrito em tom humorístico. A única resposta correta aí é a 3. Tá bom? Depois vai vir um trecho sobre o livro. Eu não vou ler. Deixo que vocês o leiam. Tá bom? Eu vou comentar apenas as assas assertivas. Com base no texto, a leitura do romance. E no contexto do romantismo brasileiro, marque as corretas. As corretas aí, no caso, é a 4 e a 8. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada nessa questão. Caso vocês tenham dúvidas, eu quero que vocês me questionem na live. Tá bom? Então, fica aí. Pelo volume dessa questão também eu vou deixar para vocês me procurarem. Ok? Mas vamos lá. O texto sugere a inconstância dos amores de Leonardo. Isso é mesmo, porque ele tem muitos amores. Apresentam-no ao longo do romance. O rapaz, que antes sofria por amor de Luizinha, apaixona-se por Vidinha logo após conhecê-la. Pouco depois, tem o relacionamento com o amante do Torma Largura. Agora, por fim, casa-se com Luizinha. Então, ele é muito volúvel, aquela coisa toda e etc. Caso a oração reduzida de infinitivo há de lhe sobreviver sempre uma contrariedade em casos semelhantes. Isso está em um trecho do texto. Se o texto fosse reescrita com uma oração desenvolvida, aí, nesse caso, é simples. A gente está falando do infinitivo, sobreviver, né? Se o texto fosse reescrita na forma desenvolvida, teríamos adquiler, sobrevinha, sempre uma contrariedade em casos semelhantes. Então, você pega aí, sobrevir e sobrevinha. Tá bom? Então, nesse caso, está certo. Ok? E é aquilo que eu sempre digo. Caso você encontre... Ah, porque a 1, a 2 e a 16 não é a correta, a gente conversa pessoalmente. Ok? Bom, depois vão aparecer aí duas questões dissertativas. A gente pode discutir isso também na live, caso vocês o queiram. Em uma passagem cérebro do livro, pode-se ler a respeito do personagem Leonardo Pataca. O homem era romântico, como se diz hoje, e babão, como se dizia naquele tempo. Vamos lá. De que maneira a passagem acima explicita o lugar peculiar ocupado pelo livro de Manuel Antônio de Almeida no romantismo brasileiro? Olha, deixa eu fazer uma visão, uma análise sobre essa questão, pensando na figura, na visão do romance de época, do romance de folhetinho, romance de época. Então, vamos lá. Então, o lado mais fétido da coisa. Não no sentido ruim, pejorativo, não. No sentido de marginalidade mesmo, de não falar só da questão das pessoas mais abastadas, como era comum na época. Nesse livro, ele vai falar mais a parte mais suburbana da coisa. Então, é bem distante daqueles romances pré-estabelecidos da época. Com que peculiaridade do livro se manifesta, com essa peculiaridade do livro se manifesta, de maneira geral, na caracterização das personagens na construção do enredo? É o que eu acabei de falar, né? Então, você vai encontrar pessoas que vão lutar pela sobrevivência no dia a dia delas, né? É uma classe baixa, são pessoas super desvalorizadas, né? Então, você vai ter a parteira, o barbeiro, o soldado, né? Não são pessoas que têm uma estirpe tão vultuosa como um médico, um advogado, um deputado e etc, né? Que era diferente desses caras idealizados na época, né? E, para isso, a linguagem tem que descer um pouco o tom também, né? Então, tem que fazer meio que o sentido com o que está sendo oferecido ali, ok? Bom, depois você tem a questão 15, que vai... Bom, então, a 14, vocês escrevam, mais ou menos, como vocês entenderam, né? E do que você já tem de conhecimento, com esses pequenos detalhes que eu fui indicando aí, tá bom? O que eu estou fazendo é jogando só a ideia e vocês vão, a sementinha, vocês vão trazer isso à tona, tá bom? Depois você tem aí a cena de uma peça de teatro, né? Quem casa quer casa. Não vou ler todo esse texto, obviamente, mas depois a gente pode discutir. E a questão dela é a questão A, tá bom? Bom, vamos lá. Com base na leitura do trecho selecionado na questão anterior, explique o significado do título Quem casa quer casa. Bom, depois vocês vão ler e tentem fomentar com a ideia do que eu vou passar agora, né? Tentem alimentar com a ideia do que eu vou passar agora. Então, essa ideia de quem casa quer casa, vem a ideia da convivência forçada, né? De época, né? Do período, né? E aí você... Você encontra esse tipo de visão ainda muito forte lá nessa época, né? Então, olha lá, o conflito que existe entre os personagens é o resultado de uma convivência forçada. Isso era muito comum na época, tá bom? Então, eles não podem mudar essa convicção, né? Então, eles se sentem incomodados com isso. E aí tinham que tentar mudar isso de alguma maneira, né? Apesar de não conseguir, caso eles pudessem, eles vão ter que lutar por esses ideais, por essas ideias, né? Por esses conceitos de época, né? Contra esses conceitos de época. Então, há uma coisa aí de uma convivência insuportável por ter esses arranjos que aconteciam no período, tá bom? Então, é sempre aquela coisa que a gente vê até em novela de época, né? E a gente vê isso também no início do filme A Noiva Cadáver, certo? Mas ali é diferente porque os dois acabam se apaixonando, né? Bom, galera, fica aí pra vocês agora toda a hora de estudo feita, né? E aí a gente agora vai ter mais revisão, né? A gente vai pro caderno de atividades, mas na aula de... Na live, eu vou voltar a conversar com vocês pra ver se falta mais alguma coisa pra ser feita. Mas acho que agora é a hora, é o livro de atividades. E a gente vai fechar já essa postila praticamente e o resto vai ser revisão. A prova vai ser em cima disso, tá bom? Tanto de português quanto de gramática, ok? Beijo, galera. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado.